Se eu fosse homem de ouvir meu coração me dá vazão Não há razão, mas a vontade de mudar a situação E me arriscar, me machucar, mas mandar tudo para o ar Só pra ficar com uma mulher pra fazer o que eu quiser Abre meu peito, é meu direito se eu tivesse feito Ah, se eu fosse homem Ah, se eu fosse homem de aguentar que uma mulher é como um homem Também pensa como um homem quer sair com outros homens Apesar de todas as explicações antropológicas na prática Não tem explicação para o tesão E aí meu chão, você só pode reclamar pro bispo Ah, se eu fosse homem Apesar de todas as explicações antropológicas na prática Se eu fosse homem Ah, se eu fosse homem Se eu fosse homem Ah, se eu fosse homem Ah, se eu fosse homem de parar de me portar Feito rochezo indestrutível Eu me falique na palavra Eu me falique na palavra Eu me impusável Previsível, impossível Um computador Enquanto o mundo nos recebe Um pai, um homem com H maiúsculo Eu seria um homem certo pra você Ah, se eu fosse homem 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 Ah, se eu fosse homem